Angola ou República de Angola é um país africano localizado na região central do continente. O território angolano apresenta um clima tropical e relevo planáutico. A população do país é de quase 34 milhões de habitantes. Angola é rica em recursos naturais como o petróleo. Apesar disso, enfrenta uma série de problemas socioeconômicos e estruturais. Veja agora as curiosidades da Angola. Primeiro, Angola é rica em diamantes, petróleo e minério de ferro. A exploração desses recursos faz do país um dos mais prósperos. Segundo a curiosidade, a língua oficial é o português, mas algumas regiões da Angola possuem outras línguas como Umbundo, Munda e Kikongo. Terceira, os escravos capturados na República de Angola levaram a capoeira ao Brasil. Os angolanos desenvolveram a prática como um método de defesa. Quarta curiosidade, a bandeira da Angola foram inspiradas no símbolo comunista da foice e martelo. Optou-se por um facão e uma roda dentada.